. 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 É pá, ali há uma coisa complicada. Aquele cadrão de drago, o Paulino, sabe quem é? Sim, sim. O gajo escreve que viu a história da camisola. A camisola. Quem é que ele viu? Mas é o que ele escreve, por exemplo. Ah. Pois, está bem. Por exemplo, das duas uma. Ou se arranja alguém que chega ao pé do gajo e o gajo vai dizer que não viu, mas que lhe foi o contrário. Ou se o gajo mantém-me estar no relatório, no mínimo uma semana, no mínimo. É o mesmo mínimo, mas o caso dele é o Paulino Braga. É assim, aquilo dá no mínimo um mês. Quem se dá bem com ele é o José Mário. Ah, Presidente. Quem é que eu falo com ele? Eu falo com o José Mário. Eu falo com o José Mário. Então, já falo com o Valentim? Com quem? Com o Valentim, não. Não. O relatório, o segundo relatório, diz claramente que não viu nada e que foi só o Greta Cook que lhe contou tudo o que ele escreveu. Portanto, melhor que isto é impossível. É impossível. Está bem. Mais do que isto? Ótimo, foi bom. Só que eu não podia estar à frente daquela gente toda que estava lá, né? Nada, nada, claro. Não calcula, né? Nada, doutor. Com o relatório limpa tudo completamente, ok? Ok. Exatamente isso. Claro que o gajo vai ser sacrificado, pá. Se calhar vai ter que me secar a mão. Mas também o gajo foi um filho da puta. Estes também o primeiro. Portanto, tudo isto, né? Ok, foi ótimo. O homem não lhe disse nada? Não, não. Não lhe disse nada. Então significa que a reação não foi mal recebida, né? Foi, não. A resposta também não sabe nada até agora. O que disserem não é connosco, que a gente não se conhece. Sim, mas isto mata tudo completamente. Claro, claro. Isto mata tudo. Ok. Tá, um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.